Rapaziada, eu já tô aqui fazendo um vídeo muito diferente, vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo isso, acho que vai ser algo muito engraçado E o que que vai ser? O nosso grande amigo Tessive chegou a 100 mil inscritos e como ele chegou a 100 mil inscritos ele fez a promessa de raspar o cabelo E o Inê reagiu ao Tessive raspando o cabelo, que o Breno reagiu ao Inê reagindo ao Tessive raspando o cabelo Que o Hydro reagiu ao Breno reagindo ao Inê reagindo ao Tessive raspando o cabelo E o Drunk reagiu ao Hydro reagindo ao Breno, ao Breno reagindo ao Inê, ao Inê reagindo ao Tessive e raspando o cabelo Caraca, eu não consigo nem falar E o que que eu vou fazer? Hoje eu vou reagir ao Drunk reagindo ao Hydro, que tá reagindo ao Breno, que tá reagindo ao Inê, que o Inê tá reagindo ao Tessive Bom, vamos fazer o react do react do react do react, sem enrolar só, bora lá reagir rapaziada Galera, tô com o vídeo aqui, vamos tá soltando em 3, 2, 1 e vai, até a moda passou Pois é rapaziada, hoje estamos aqui em mais um vídeo, só que hoje o videozão é muito diferente Vou fazer pela primeira vez um react do react do react A cara do Hydro Deixa eu botar aquele fone, porque hoje a gente vai fazer um videozão daquele naipe, daquele jeitão Então, vou reagir ao Hydro, reagindo ao Breno, reagindo ao Inê, que tá reagindo ao Tessive careca E eu tô reagindo a você, Drunk Então, ele raspou o cabelo, o que que ele tem na cabeça? Não me pergunte Tudo menos cabelo Deixa eu dar aquele play né, deixa eu botar aqui o fonezão no máximo Nossa, esse aqui tá... Bateram nele rapaziada, bateram nele E os cara me chamam, os cara me chamam de feio Meu Deus Ah, você é feio, você é feio, Drunk É sério que vou ter que ver a abertura desse cara, mano? É, eu vi a sua Tá complicado isso aqui Nossa, vai ter um monte de abertura, né? 5 aberturas, não pensei nisso Vendo o Inê, vendo o Inê E eu é, entendeu? Ah, 200 likes, eu já nem preciso editar o vídeo, galera, nem vou editar o vídeo Ah, ele vai reagir ao Hydro, não, ele vai reagir ao Breno, que tá reagindo ao Inê Daquele jeito, então, Hydro, isso aí O vídeo do Breno tá ali, não listado? Oxi, o cara conseguiu acesso antes do que o vídeo sair? Pra você ver, privilegiado, né? Tá vendo, né? Agora é o Breno fazendo a abertura dele, vamos lá É, realmente, não é segredo Eu não sou amigo de ninguém, não, não tenho amigo, não Zorreiro, tô zoando, tô zoando Eu também, Breno Caraca Ah, eu vi ele careca também Rapaziada, foi o Breno que começou com essa parada De ele fazer, tipo, a maratona De ele começar com react e todo mundo seguir no barco, entende? Mano, tô reagindo aqui que os caras são meu amigo Falaram, eu tô reagindo e falaram Ah, reage lá também, é crazy, tô aqui reagindo É, eu falei uma vez, na verdade E tá aqui, vou lançar o react do react agora, então Vamos vir aqui, ó Reagindo ao tecido e careca K, K, K É, muitos K Realmente, Breno, são muitos K's É, ele falou a mesma coisa que eu Ô, esse cara aqui que me chama de feio na cal, rapaziada Mano, olha pra esse cara, velho Nossa, é muito mais feio, Rank Ah, anúncio Você é muito mais feio, Rank Você é muito mais feio, Rank Eu tenho que ficar rico pra ser bonito Olha, mano, olha pra isso aqui, velho Meu Deus, né Tá bom Ué, o Inema foi o Inegames Ué, eu nem cheguei a pensar nisso, velho O Inema foi o Inegames? São bem parecidos Ixi, eu vou também Se eu tomar strike, eu vou ficar muito puto com você, Breno E se eu tomar strike, eu vou ficar muito puto Calma aí Se eu ficar puto Mano O Drake não sabe falar Se eu tomar strike, eu vou ficar muito puto Meu Deus, o Drake não sabe falar O ser humano ficando tareca Hugo, Adriel, raspou a cabeça dele Imagina eu que tô assistindo ele vendo isso Imagina eu Imagina eu que tô assistindo todos vocês Muita cabeça falando ao mesmo tempo Imagina eu que tô reagindo ele falando isso E é isso, foram três membros aqui Que edição é Ah, legal Ah, verdade O que acontece? O Adriel é irmão do Tessive Foi o Adriel que raspou a cabeça do Tessive, tá ligado? Um centavo Um centavo, um centavo não Bela informação, Drake Ah, vou comentar, pera Pera, tem que comentar no Calma Tem que comentar qual vídeo Cadê o vídeo original? Ah, tem que comentar Cadê o vídeo original? Ah, não vou no vídeo original não Não vou digitar um não Tem que comentar um Tem que comentar qual canal Ah, não é de Nê Tem que comentar não Calma lá, vamos lá Vamos lá, não tem problema não Aí, Nê Foi mal Mais aqui, ó Um Vamos ver se tem bastante gente comentando um Ah, tem algumas pessoas comentando um Sim, velho Deixa o Breno comentar por mim Meu Deus Uma vez o Breno tito no monte É uma vez, Breno Esses caras que tem verificado Ai, meu Deus do céu Esse cara enrola, hein Um dia a gente chega lá, Drake É, enrola mesmo, Breno É, enrola mesmo, Hidro Enrola muito Imagina, meu O Breno já vai estar uns 10 minutos antes de começar De tanto réu, gente Entendi, Hidro Começa logo, por favor, mano Mano, se a roupa é do Saitama Por que você vai dar pra ele? Eita Ixi Eu tô em cima de vocês E aí, galera Tudo bom? Você tá do meu lado Você tá em cima dele Você tá do meu lado Eu tô no rosto do T-Civ Eu tô no rosto do T-Civ É muita gente feia na minha tela Não dá não, mano T-Civ Gostaríamos de ver A parte Ih, Cine Pula aí Meu Deus, mano Ele vai pular o react Não, pula, pula Ainda bem que ele pulou, né, mano 30 minutos de live Nem reparei nos quadros, Bruno Meu Deus, que cara maléfico O Enem é muito mal, velho Pula, o T-Civ tem o cabelo mó grande, né, mano Ah, acho isso grande Velho, eu careca ficaria muito feio Eu já fiquei careca Calma aí, deixa eu dar aquele pausa Eu vou botar aquele óculosinho Ciclope Ah, você tá me tirando, Drank Tem que incorporar, mano Não, sério não, Drank Nossa senhora Isso aqui entra na minha cabeça, mano Ixi, que fita Então vamos, Drank Mano, o T-Civ tem o cabelo mó grande, velho Meu Deus, Inê Deixa de ser maléfico Pô, essa tesoura aí de costureira De costureira Corta logo Não Tem que cortar logo Vai vir, vai vir Não vai vir Houve agonia, mano Vai, tio Ah, mano, demora muito dar agonia Óbvio, mano Quem não faria, velho É? Eu não faria Corta, T-Civ Corta, T-Civ Só quem conhece é assim Ah Corta, T-Civ Nossa, dá muita agonia Já era, já era Essa tesoura aí, né, tá Parece lã Então, mano Realmente, a tesoura parece tá cega Parece lã Pô, o cabelo do cara parece um... Essa hora aí, porque você já tava ficando calvo já Parece lã, Drank Mas cabelo de velha, mano Cabelo de velho Tá azul, né Não, mas o cabelo dele também tá azul É rosa Sei lá que cor é isso, mano Calvície Calvície forçada Calvície Eu ainda tenho 24 anos, cara Eu ainda tenho 24 anos Eu não sabia disso É 23, mano É, eu tenho 64 É 23, eu acho 24 é o frango Não, é 24, Drank Nossa, o Adriel Olha o Adriel O irmão dele Cara, eu amo o Adriel Meu Deus, tá parecendo um palhaço, meu O que aconteceu com o Adriel? O tecido, mano O tecido tá parecendo um velho, mano Velho, eu amo o Adriel Eu amo o Adriel Caraca, mano Ah, mas o cabelo do meu cabelo é mó bonitinho, mano Eu também estaria passando na mão do meu cabelo se eu pudesse, né Eu também Pra não sujar a cadeira dele Eu sempre disse A cadeirinha do Adriel A cadeirinha do Adriel é da Katsuki, galera E a Katsuki, velho Isso não é a Katsuki É o quê? Isso não é a Katsuki, mano É o quê? O que você tá falando, Inê? Isso é uma cadeira de cozinha Dá pra ver claramente ali que são flores Ah, é verdade Verdade Ou é da Katsuki? Não, não é da Katsuki Isso aí de cozinha, mano Isso aí lá Isso é a cadeira de velho, velho Eu não sei o que que é, não Adora esse meme que eu criei Foi você que criou, Breno Eu também não Qual meme? Do Inegames? Eu e ele? Agora, agora ele é alfinetor Nossa, aí você foi zoado, hein, Inê? Direta Mano, Adriel, ele tá parecendo um palhaço, velho Mano, ele tá muito esquisito Então É, agora de ter a merda o cabelo dele, né? Nossa! Parece malandro Ah, eu falei que parece malandro Não fui o único Parece malandro Não fui o único Eu não fui o único Parece malandro Não, Breno Acho que parece mais a parada da ovelha Não, parece malandro Tem gente que vende água do banho Por que o T-C-V não vende o fio do cabelo? Velho, Delfine Eu acho meio perigoso Eu acho meio perigoso distribuir Mano Será que essa parada vai demorar quanto tempo pra crescer de novo, velho? Cabudeira grande, querendo ou não Tá ligado? Um mês, dois meses, eu acho Dois meses Dois meses Adriel, coitado Adriel devia raspar a barbicha Poderoso Temos só cadeira utilizada Para cortar Realmente, eu acho Ah, por que eu vou passar o tesouro? Já chega na maquininha logo Aqui, ó Nossa Tá ligado? Agora Tá, cara Você vai ficar careca de qualquer forma Não Vai ficar careca de qualquer forma Meu Deus O que é isso? Meu Deus Calma, teve um cortezão, né? Eu tava buscando Meu Deus Caraca de qualquer forma Ah, teve um cortezão Não tem Nossa Meu Deus O que é isso? Meu Deus Teve um corte Ó o drank sendo divulgado aqui, ó Meu Deus Não, não Copyright Copyright Então, eu ia falar isso agora Eu não quero tomar o strike Se eu tomar o copyright Eu vou ficar muito puto com os dois E eu vou ficar com os três Com os quatro Ele tá chorando? Não, eu tô chorando não Ah, eu vou tirar o jogo com isso aqui, mano Não dá pra ver nada Adriel, o editor é barbilo Meu Deus O cara tem dois trancos Já tá editado pelo Wesley e pelo Adriel Então E eu, que não tem editor Que já tá editado Eu não vou nem editar Eu mesmo edito Ufa, estou aí Que história interessante, Bruno Nossa, Bruno Mano, pula essa palhada aqui, véi Ó o drank pulando por mim Nossa Nossa, moicano do Neymar Eu tô parecendo um pássaro, velho Ah, verdade Um pássaro Não, pera aí Eu vou voltar Eu quero ver o que é isso Que barulho branco Que ele seca piscando até algum nada, cara Não, calma aí Nossa, o cara tá fazendo um Neymar, velho Tá fazendo um moicano Eu falei que era o Neymar Pausando bem devagar Quem tá passando assim? Nossa, que agonia, mano Nossa, um moicanozinho Mano Mandrake Eu tô ficando louco Apareceu um negócio ali Que negócio ali? Deixa quieto Que barulho branco Eu não sei, Breno Eu não sei, Breno Não apareceu nada Eu não sei também, Hydro Eu também não sei, Ranky Olha, e dando ordens ao Adriel ainda Dando ordens ao Adriel Pera, o homem que apoia a guerra Merece esse fim, né? Acho que a gente precisa ter uma conversa Eu também acho Adriel, coitado Pequeno Adriel Foi pegar outra máquina Pra cortar o cabelo O quê? Tem duas máquinas Cortando o cabelo do cara? Não Pequeno Adriel Um e noventa Não, eu não acho o Adriel tão grande assim Eu também não Eu já vi também Nunca vi o Adriel com somente Tem que colocar, mano Tem que botar Mano Meta de like aqui, ó Calma aí Meta de like Vamos convencer o Inê A pintar o cabelo de rosa E usar a roupa do Goku Black E botar o tecívio De... De One Punch Saitama Aí bota o tecívio Saitama contra o Inê Black Perfeito Caraca, mano Gostei da ideia Tá, qual é a meta de like? Eu pagaria em graça Qual é a meta de like? 500 mil like, né? Um milhão de like Ele falou que ia botar o meta de like Não botou a meta de like? Um milhão de like, um milhão de like Já que ele colocou o desafio Então 10 mil likes aqui Pro Breno Se vestir de Naruto E lutar contra o Inê vestido de Inê Black E o tecívio de Saitama É isso 10 mil likes Aí vai ter anime As lutas vai ser de anime De One Punch, Naruto One Punch, Naruto E Dragon Ball Perfeito É justo Eu iria ver Ah, o anúncio de novo Sem anúncio É o anúncio do meu vídeo Não Sem anúncio O cara passou Não, calma, calma Calma O cara passou Você tem minhas ideias aí, Hidro? Ih, fita Vê legal, hein Vê legal Vê legal Não sabia, mano Nossa Meu Deus Parece um desodorante rolom, tá ligado Parece uma bola de cristal Desodorante rolom Foi preso, mano, foi preso Na minha opinião Fala sua opinião Tirar a sobrancelha, né Ah, não, ele não vai fazer isso É o preso, é o preso Não acredito que nem vai fazer isso Mas na minha opinião Eu acho que pra ficar justo Eu sempre deveria dar uma afinada Eu também acho Nossa Não, não, tá certo Vai piorar a situação do menino Tá certo Tá muito bom, mano O Ine quer muito, velho, de graça Tá certo Parece uma bola de cristal Desodorante rolom Que? Vai raspar Até lá o cabelo cresceu Mas ele raspa de ela Não, vai esquecer Que? Galera Tá com 3 mil likes Que? Não, calma aí, calma aí Não entendi 5 mil já Vai ficar O pai dele vai ficar careca Que? Como se não perdeu alguma coisa? O pai dele vai ficar careca? Se bater 5 mil likes Se bater 5 mil likes Eu faria ele ficar careca? O pai do cara vai ficar careca? Se bater 5 mil likes 10 mil likes Mano, eu tô bugado, velho 10 mil likes é a mãe, hein, Tessive 10 mil é o pai 10 mil é a mãe Mano, o cara vai deixar a família toda careca, velho Nossa, os caras meteu louco, velho Que parada é essa, boy? Os caras meteu louco Como assim? A mãe Meu Deus O que que vocês estão fazendo, mano? Quero ver como é o seu Adriel fazer isso Nossa, o Adriel eu tenho que ir raspar a barba Eu ainda quero deixar todo mundo calmo, velho Nossa Tá muito feio, mano Capa de YouTube Capa de YouTube O PEN diesel, o passarinho Meu Deus Se ele me atingirar, valeu Se ele me atingirar, valeu Se ele me atingirar, valeu Calma aí, ó Vamos parar aqui, ó Tirar também agora Aí eu aumento aqui Eu mesmo, entendeu? Ah, eu não consigo tirar também Eu também não Eu também não Eu não tenho um Chrome aqui Não tem nenhum webcam, boa Ah, só que coisa boa pra fazer Nunca tinha pensado pra fazer thumb, né, mano? Preciso comprar um Chrome Mas só que não tem espaço na minha casa Meu Deus Meu Deus Que isso O PNOPIO Que isso Muito legal Mano, ele tá muito estragado O cara rapou o cabelo E bota a terno, velho Por quê? Obviamente, né, Tensívio Como? Chegou da festa E já chega assim, já Apresentável, né? Eu não tô apresentável Mano, será que ele tá andando Sem boné, sem nada? Tá gostando da careca mesmo? Ah, eu não tenho um Não sei, eu acho que deve estar Sei lá qual o nome disso Que doideira, boy Esse cara tá fazendo, mano Ô, Breno, Inê Eu também não sei Bom, algumas informações necessárias pra esse vídeo Uma A cada comentário com o número 1 será doado 1 centavo Você já falou isso, velho Já fiz minha parte Eu não vou fazer, não Eu vou fazer minha parte Eu já fiz minha parte também Eu acho que o Inê Games Tá bem maléfico, mano Não tá aparecendo muito Eu acho que o Inê É Será que o Inê é uma full gravando E não, Inê Games? Tá aparecendo um pouquinho mais É Dez O pai dele disse que já faria o cabelo chegando em 5 mil gostei Hã? Hum? Me entendem? Parece uma boa? Hum? Ah, não, eu tô a meta Mas por que o Inê tá vermelho? Já bateu a meta A gente vai ter que rar de pra cabeça agora Por que o Inê tá vermelho? É, já era A família toda vai ter que ficar sem cabelo One punch my family É Amor de família Hoje nós tivemos essa maravilha de ver Tecivi ficando careca Tecivi careca O novo meta de 2021, tá ligado? Tecivi careca Pois é Tecivi careca Tecivi careca Tecivi careca Tecivi careca Tecivi careca Tecivi careca Mano, por que pequenininho? Meu Deus O Inê tá diminuindo muito o Adriel, velho Adriel poderosíssimo, velho É complicado Calma aí, como é Que? O Inê dá uma cadeira pro Adriel É uma boa É uma boa Mano, mas pera aí, mano Só eu que percebi Que o cara acabou de falar Que o Adriel tá com a bunda cheia de pelo Então Também, né, mano? Caraca, mano Agora tá aparecendo os vídeos do Breno pra mim É foda É isso aí Acabou aqui também Acabou aqui também Mano, olha o fã de bagulho de canal, velho É isso, mano Já tá o do Breno aqui A finalização do Breno vai ser a finalização do meu canal Do meu também A finalização do Drank vai ser do meu Ah, eu já deixei o like É nóis Eu não vou deixar o like não Que se foda você, Hidro Falou, tchau Não quero nem ouvir sua finalização Ele acabou mesmo A finalização do Breno vai ser a finalização do Breno A finalização do Breno vai ser a finalização do Breno